Olá, tudo bem com vocês? Então hoje estou aqui para fazer a resenha sobre a minha máquina de lava-louça que foi muito pedida no meu tour da cozinha e essa aqui é a Brastemp 8 serviços. Como vocês viram no tour pela cozinha, eu vou deixar o link também aqui na descrição para quem perdeu. Eu coloquei, como estou morando em apartamento, ela fica, digamos assim, na lavanderia. Aqui em casa junto, cozinha e lavanderia no apartamento que nós alugamos. Então a única forma que eu encontrei de colocar uma lava-louça aqui foi colocá-la em cima da nossa lava-seca que eu também quero fazer uma resenha para vocês. Aí eu pedi para o marceneiro fazer esse móvel aqui, foi feito sob encomenda, com as recomendações que vieram no manual para a máquina de lavar. Então o próprio marceneiro fez a instalação dela para mim. Olha, ela fica aqui do lado do tanque. Agora vamos às funções da lava-louça. Aqui ela tem o aqua spray, que é no caso de que, por exemplo, você colocou a louça do almoço, mas ela não está cheia ainda, você só vai ligá-la na janta, claro, para economizar água e energia. Então você aperta esse aqua spray para ele jogar uma aguinha só para tirar os resíduos e não ficar com o odor. Eu geralmente não faço isso porque eu tiro os resíduos com uma esponjinha antes de colocar tudo aqui dentro e também para evitar de gastar água, que é essa esponjinha. Então vou tirando todos os resíduos da louça e jogo no lixo antes de colocar na marca. O dia a dia é para louças que não estão muito sujas, né? Coisas simples assim, derrependendo. A panela não está com aquela crosta, são coisas comuns. Pesado para quando está bem sujo, né? Quando você... Panelas que você fez carne, coisas com molho, desse tipo. Delicado, se você tiver taças delicadas. O rápido é o que eu mais uso quando não tem panela, gente. Como o próprio nome diz, é um ciclo bem rápido. No manual tem toda a tabelinha de quanto tempo cada ciclo demora, tá? E aqui tem o econômico, que ele lava completamente. Há um detalhe, o rápido ele não vai secar, tá? Ele só lava e enxágua. Os outros todos eles lavam, enxaguam e secam. Ela é de oito serviços. O que significa isso? Você servir um jantar para oito pessoas, tá? Ela vai acomodar. Mas no nosso caso aqui em casa, nós somos em três, dois adultos e uma criança. Então, eu junto do café da manhã, do almoço e do jantar. Como o meu marido não almoça em casa, então dá para a gente dar para ligar só uma vez ao dia. A lava-louça que nós temos na Holanda, eu vou deixar o link aqui para vocês da cozinha. Quem acompanha o canal há bastante tempo já viu. Ela é bem maior que essa. Mais uma lava-louças como aquela não cabe aqui na nossa cozinha. E como nosso contrato é só de um ano aqui no apartamento, logo nós vamos mudar. Então, não vale a pena comprar uma lava-louça tão grande como aquela e ter que fazer um móvel planejado, tá, gente? Mas com certeza a maior é mais vantajosa porque cabe mais coisas, você vai precisar lavar menos coisas na mão. Aqui, se eu fizer uma janta bem elaborada, algumas panelas eu tenho que lavar na mão, tá? Mas assim, entre ter essa e não ter nada, com certeza eu prefiro ter essa. Eu recebi muitas perguntas em questão ao gasto de água e eletricidade. Gente, a água, vocês podem até ver o comercial dessa lava-louça, claro que é um comercial, né? Mas eu acredito que faça sentido sim. Ela vai gastar menos água do que você lavando na mão, porque o nosso sistema de lava-louça à mão aqui no Brasil, você enxágua peça por peça. É diferente do europeu, por exemplo, não posso dizer Europa toda, mas na Holanda, eles fecham a pia, né, enchem uma pia d'água e naquele montante de água ali dentro da cuba da pia, eles vão enxaguar todas as louças, tá? Mas o detergente deles também é diferente, é um detergente, eles na verdade nem enxagam, passam ali com o detergente e deixa a louça secar, o que não cabe na lava-louça. Então, o nosso sistema brasileiro, ele gasta muito mais água porque você enxágua peça por peça. Então, nesse caso, a lava-louça é mais econômica. Eletricidade, eu não tenho como medir se a minha conta de eletricidade aumentou, porque eu cheguei aqui no Brasil, como eu falei, só fiquei uma semana sem lava-louça. Então, ela já está embutida na minha conta de eletricidade. Porém, eu não pago um valor absurdo, o que eu comparo, assim, com as famílias que eu tenho contato, em algumas famílias eu pago até menos de eletricidade. Mas, assim, gente, aqui em casa nós não deixamos luzes acesas, se não tiver ninguém na sala, a televisão não fica ligada. Então, em outras coisas, nós somos bem econômicos, porque realmente para eletrodomésticos que vão facilitar a nossa vida, nós não economizamos. Tentamos economizar, né? Por exemplo, aqui eu uso a grande maioria das vezes no rápido, porque aí economiza a secagem, né? Eu tenho usado muito o sabão Sun para a minha máquina de lava-louças. Eu já testei outras marcas também, porém, elas custam um pouco mais. Tem também o da Bombril Limpol, só que ele é redondinho, acaba não cabendo na minha máquina. Você só coloca nesse compartimento. Se você quiser colocar o óleo secante, é nesse redondinho do lado. Ele vai ajudar a secar e dar brilho na sua louça, mas eu não uso, eu não vejo necessidade. Pessoal, hoje é um dia de manhã. Eu vou mostrar para vocês como ficou a minha louça de ontem. Eu coloquei no programa econômico. Olha só. Apesar dele ter secagem, ele sai um pouquinho molhada a louça. Mas eu não me importo, porque a maioria das vezes, o que eu faço, lavo a louça depois do jantar e abro a porta da lava-louça e deixo ela secando a madrugada inteira. Eu fecho a janela, né, para não correr risco de entrar inseto, alguma coisa assim na minha louça e deixo secando. Ela amanhece praticamente seca. Essa aqui eu não deixei a porta aberta para mostrar para vocês como sai, olha. Sai com alguns respingos de água, mas não é totalmente encharcada. Olha só a panela. Aqui atrás eu coloquei todos esses pratos. Tem bastante prato, sim, porque ontem eu tive visita. Então, olha só, mesmo assim coube, todos couberam todos os pratos, as panelas, as taças, os copos, praticamente tudo. Foi pouquíssima coisa que eu lavei na mão. Só um escorredor mesmo de macarrão e uma outra panela. Então é isso, pessoal. Muito obrigada também pela paciência de esperar por esse vídeo, porque eu sei que faz tempo que vocês estavam pedindo, tá? Espero que vocês tenham gostado da resenha. Um grande beijo. Cliquem no gostei, como sempre. Vocês têm me ajudado muito clicando no gostei, na divulgação do meu canal. Se inscreva se ainda não é inscrito para mais vídeos. Um beijão e até o próximo!